E essa loja tá lotada de coisas pro Natal Baby, essa? Sim E tem coisas pra casa, pra decoração, tem panela Nós viemos rapidinho aqui na C&A Nós viemos aqui na loja Krautwacht Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Oi gente Nós estamos indo passear porque hoje é sábado E o frio já chegou por aqui Tá muito frio nessa Holanda Hoje tá 1 grau Mas a sensação é de negativo Porque está muito frio Olha o tempo aqui fora Que frio, gente Tá saindo fumaça da nossa boca Então vamos ir ao Haarlem Sim, primeiro para a ação Sim E aí nós vamos levar vocês pra passear um pouquinho com a gente nesse dia Tão frio que tá por aqui Chegamos aqui no estacionamento da Action E essa loja tá lotada de coisas pro Natal Vocês vão ficar encantados Essa é a melhor loja pra comprar coisinhas de decoração pro Natal Porque é super em conta E aqui é um lugar que tem supermercado Academia, lojas Um pequeno centro comercial Tem muita coisa de Natal Tá muito lindo aqui Olha isso Olá Olá Esse ano nós temos que construir um boneco de neve Quero mostrar pra vocês as coisas Natalinas Que é muito lindo Pra tomar sopa Merry Christmas E aí E aí E aí E aí E aí E aí 25 euros essa árvore é enorme, e uma com luzes já dentro é 40 euros. Essa árvore aqui já tem as luzes completas por 40 euros. A gente queria muito ter uma árvore de Natal, decorar a nossa casa, mas como tá muito lotado com caixas em choval da BB, a gente não vai ter. A gente decidiu que não vamos ter árvore de Natal esse ano, mas a gente tá dando uma olhada, porque alguns enfeitinhos, acho que são little things. Gente, olha o tanto que é baratinho. 1 euro as bolinhas. Música Baby, esse é um. Sim. Esse é lindo. Mas eu acho que precisamos comprar um pequeno. Sim? Sim. O Micos gosta de árvore natural. Mesmo se a gente for comprar uma pequenininha assim, a gente vai comprar natural. Sim. Essa loja tem assim, de tudo. E tem coisas pra casa, pra decoração, tem panela, tudo que vocês imaginarem. E aqui é muito bom pra comprar vasilhinhas de plástico. E custam 1 euro essas vasilhinhas. Tem os vizinhos com vários. Achei uma coisa que eu tava querendo. Acabei de achar aqui por um preço ótimo. Baby Moment Card. Aqui vem vários cartãozinhos com tudo que o bebê começou a fazer. Coloca o cartãozinho do lado do bebê pra tirar a foto. Tem um aqui que tá aberto. Aí, por exemplo, quando ela falou papai pela primeira vez. Tem vários tipos de cartãozinho pra tirar a foto. Acho muito fofo. Então, eu vou levar um pra mim. Um pra minha cunhada, que vai ter neném agora esse mês. E um pra minha amiga, que teve neném semana passada, que a gente vai visitar ela hoje. Deixa eu ver quem mais tá ter neném te levando. Né, enough. Achei um livro do bebê, Baby Boo, por menos de 3 euros. Só que não tem pra menina. E ele é muito lindo. Claro que tudo aqui é em holandês, né? Mas tem o pai pra traduzir. Mas achei muito lindo. Isso é o último, acreditem. Eu sou a louca quando acaba uma coisa que eu quero. Por 3 euros um livro do bebê. Olha, esse bagagem é de 4 euros. Mico, você tá procurando um cabo pro celular dele. Carregador? Carregador? Carregador, certo? Acho que é um carregador. E aqui é muito barato, gente. R$1,50. 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 R$1,50 um carregador. Dura um... How long, Baby? 4 meses. 4 meses não presta mais. E aí você vem e compra de novo. Mas R$1,50, né, gente? Uma coisa que eu vim olhar aqui hoje é um álbum. Esse será meu último mês trabalhando com as crianças. Eu quero revelar fotos dos nossos momentos e dar de presente pra eles. Os álbuns aqui também é muito barato, gente. R$0,87 um álbum. Acho que eu vou levar esse branquinho. Eu queria alguma coisa mais infantil, porque é pras crianças, mas não achei. Acho que eu vou levar o branco e eu faço alguma coisa. Outra coisa que é legal comprar aqui é coisinhas de papelaria. É demais. E, por exemplo, esses papelzinhos pra anotações, eu adoro, pra lembretes. Acho que eu vou levar esse aqui. Custa R$1,00. Já vem assim na caixinha. Super legal. Super legal. Uma euro. Saímos da Action e essa loja a gente vem de vez em quando, quando não tem nada pra fazer em casa, a gente vem passear nela. Porque você vê tanta coisa e você acaba comprando umas coisinhas pequenininhas que você nem imagina que tem, mas é tão baratinha e você acaba gastando. Até retém. E até了. Tchau. Nós viemos rapidinho aqui na C&A E gente, essa loja foi a minha maior descoberta pro enxoval da BB Eu comprei assim, todas as roupinhas, quase todas Aqui de uma vez só, só que foi na C&A de Amsterdã Porque a loja lá é muito grande Essa aqui fica em Harlem, também tem muita coisa E eu vim aqui comprar um gorrinho, tamanho recém-nascido Porque eu comprei um 56 e eu acho que ela precisa ter um 50 50 50 Vim comprar esse gorrinho, tamanho 50 Que é na hora que ela nascer Eu acho que dois dá, né? Se não der, a gente compra mais Agora nós estamos na outra loja Nós viemos aqui na loja Crowdwater E o segurança já nos parou que não pode filmar E eu quero muito mostrar um pouquinho da loja, mas tá difícil Eu vim revelar umas fotos do Benji e da Salomé E eu quero mostrar pra vocês como que funciona pra revelar fotos aqui Essa é a máquina E aí você conecta aqui com o telefone E aí a gente tá selecionando as fotos que a gente quer revelar Aqui sai o ticket pra você pagar E agora a gente espera as fotos saírem por aqui E agora, como vocês podem ver, já tá a noite Mas são 5 da tarde E agora no inverno, 4 da tarde Já fica tudo escuro Compramos flores pra Helene Que estamos indo visitá-la Compramos um presentinho pro bebê E a gente está congelando O dedo parece que vai cair, gente É inacreditável o frio que faz nessa Holanda Nós já estamos voltando da casa dos nossos amigos E foi demais ver o bebezinho É muito fofo Tinha muitos anos que eu não vi um recém-nascido E a minha amiga deu várias dicas Foi ótimo Porque mamãe de primeira viagem precisa muito de dicas, né gente? Nós esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia Não se esqueçam de ativar o sininho Se você ainda não ativou Porque o YouTube não tá entregando vídeos pra todos os inscritos Então se você quer ficar por dentro dos nossos vlogs Dos nossos vídeos Ative o sininho Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Nos sigam nas redes sociais Lá no Instagram A gente mostra o nosso dia a dia E é isso Nos vemos no próximo vídeo Fica com Deus, gente Obrigada por assistir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau